Fala meus amigos! Oi gente! Começando mais um vídeo aqui do Rota Livre pelo Mundo Agora são 4 horas da manhã Estamos saindo da nossa hospedagem aqui em Osno, Noruega E estamos indo para o aeroporto Vamos caminhando, porque a gente vai ali na estação central Pegar um trem pra lá Amanheceu com essa neve forte E olha aí, ninguém quase para a rua Estamos deixando aqui o bairro que a gente ficou hospedado já Agora sim, chegamos aqui na estação Vamos pegar o primeiro ali, 4h40 Agora são 4h26 Então é só esperar um pouquinho A gente vai esperar aqui dentro Porque lá fora está uma neve E aí a hora que ele chegar, 4h40 A gente vai Tudo certo? E sim, meus amigos, partiu Itália! Vamos mudar um pouco de cenário, né gente? Acho que é uma mudança drástica dessa vez Saiu um pouco dessa nevasca Vamos tentar mudar um pouco o climão aqui Porque essa região do mundo já está bom A gente quer algo um pouquinho diferente Então a gente vai para lá Para nós vai ser muito legal Porque quem nunca sonhou ir para a Itália, né? Então é um sonho realizado E vocês vão com a gente, né? Vamos lá, vamos chegar em Roma A capital já E vamos descobrir tudo As primeiras horas O que fazer Comprar chip Ver dinheiro As paradas todas Vamos lá Chegar no hotel Pegar a metrô Bora, gente! Já estamos aqui embaixo Na plataforma Para pegar o trem para o aeroporto A gente precisou pegar o trem Que é mais caro dessa vez Porque aquele mais barato da cidade Olha a nevasca Aquele da cidade mais barato Não funciona nesse horário Só quase sete horas ele começa Aí não ia dar tempo Chegou um pouquinho atrasado Mas estamos aqui dentro já Graças a Deus Esse aqui já tem mais espaço para a mala E as poltronas são maiores, ó Tem um pouco mais de espaço, eu acho Que o outro Mais confortável igual Tem espaço no maleiro em cima E o assento é livre Senta onde quiser, né? Já estamos no aeroporto Já despachamos a mala Nossa, muito bom esse sistema Self-service aqui A gente já mandou a mala Nem pega a fila Top Me espiace Não fale italiano Me espiace Não sei Ah, excuse é tipo com licença, né? Acho que é diferente Esse aqui é um desculpe Tipo, eu não falo italiano Desculpa, né? Outro sentido Estamos estudando, gente Estamos estudando algumas frases Em italiano Com licença Nós dois temos uma descendência italiana Com licença italiana Com licença italiana Eu italiana também Acho que dos dois lados Então vai ser muito legal para nós também poder ver isso E compartilhar com vocês Acho que muitos brasileiros têm descendência italiana Uma mistura, né? A minha é a parte materna da minha mãe Eu sou da sua mãe também, né? Acho que o meu é do pai também Os dois? É, os dois O meu é de Levedovi O senhor é Pasqualetto É, minha mãe é Pasqualetto Mas eu fiquei só com o Silva mesmo Do meu pai Mas meu pai conta que o avô dele era italiano E falava italiano com ele Italiano de Nápoles Isso aí Já estou contando tudo a vocês Vamos descobrindo junto com a gente Estamos super ansiosos E vamos esperar Agora faltam três horas para o nosso voo ainda Então está tudo certo Graças Quem conhece Rota Livre sabe A gente gosta de uma economia boa Quem não gosta Aí, ó Fizemos nossos lanchinhos em casa Vamos comer então Nossa Galera, a gente foi Comprando umas coisas no mercado E aí acabou sobrando Tudo isso aqui é comida, ó É pipoca Tem dois sacos de pipoca E chocolate Aquele Frida Chocolate, pipoca Tem mais lanche desse Ó, é fome Nós não vamos passar nesse trem não Nesse trem não Nesse avião Dá a mãozinha para limpar E vamos comer Estava conversando aqui Nossa, veio uma lembrança Da infância agora Esse pãozinho aqui O sabor, exatamente O pãozinho que a minha mãe preparou Dá para eu ir para a escola Com a minha lancheirinha azul Do Tasmania Membro tudo perfeito Tasmania Saudade, saudade, mãe Galera, olha só Até no aeroporto tem espada Vikings Reais, né Muito legal Legal mesmo Bom, nós já estamos na área de embarque Já passando tudo E agora é só esperar o horário Esse aqui é um pouquinho do aeroporto Aqui de Oso Para vocês Até bem calminho Agora são sete horas da manhã Então está sossegado Já estamos quase embarcando Galera, mais uma vez Aqui na Noruega Não pediu o passaporte Para entrar Para ver quem está entrando Nada Não tem isso Confiança Confiança, sei lá Achei estranho Porque se você chega no aeroporto Com o número da reserva da pessoa Você pega no cartão de embarque E entra Não tem nenhum controle De que nós somos nós mesmos Beleza Instalados Acho que esse é um dos aviões Mais vazios Que a gente já pegou Muito vazio Também hoje é dia 1º Esse vídeo sai dia 3 ou 4 Já perdido aqui nos dias Então quem que quer viajar Dia 1º de janeiro Muito poucas pessoas Só nós e as poucas pessoas estão aqui Então por isso está vazio E a nevasca não para Gente, está forte Piloto tem que ser bom Eles estão limpando a neve ali Acho que o amor mostrou a máquina Mas ali fica uma máquina Que vai tirando a neve Da asa de tudo É muita neve Olha a máquina ali O procedimento Antes do avião sair Fazer a limpeza total Para tirar a neve Tem uma Duas máquinas ali Três do outro lado E o nosso está na espera Para fazer Está um pouco atrasado Mas melhor voar com segurança E atrasado Que sair no horário Sem segurança Olha que legal Serão 3 horas e 10 de voo Chegaremos com segurança Se Deus quiser Já já estaremos em Roma Tchau Noruega Nossa, está branquinho Não dá nem para ver Vamos com Deus O sol já está nascendo Estamos chegando Chegamos Agora vamos Vamos aprender algumas palavrinhas Vamos pegar a mala Vamos ver se tem que fazer migração Essas coisas todas E para vocês Esse é o aeroporto de Roma Um aeroporto bem simples Eu imaginava ser bem maior Pode ser grande Não sei Mas é normal Estamos indo buscar a bagagem agora Mas parece que a gente tem que ir A gente meio que sai do aeroporto Para ir pegar a bagagem Não entendi direito Misturou Misturou Vamos lá Agora sim Pegamos as malas O aeroporto não é pequeno não Foi só a primeira impressão Na verdade ele é bem grande Aqui ele tem um formato diferente É uma distribuição diferente Beleza Mala em mão Saí no banheiro Ver negócio de chip Já estou vendo a galera Comprando o trem ali Comprando o ticket do trem Para poder ir embora do aeroporto Primeiro vão no banheiro E no aeroporto O idioma tem pimbolinha Olha aí O italiano gosta de futebol também Vamos comprar o bilhete aqui do trem Esse é o mais caro Porque é do aeroporto até o centro A gente está um pouco longe Mas aceita tudo Visa, Master Eu acho que dá certo Uma termina Segunda classe Sem terceira não? Mais barato Dois adultos Parece ser bem fácil É uma... Já foi? Não Dois adultos Segunda classe Meio dia 57 Agora é meio dia 57 Temos 20 minutos Para chegar lá Atenção O bilhete que está comprando Não é válido Para o trem Direto Leonardo Express De Roma Termini Ao aeroporto De Fiumicino E Visa Não entendi Acho que vai ter que ser o caro Então No Google dá o que? Para pegar qual? Dá para pegar esse Mas não sei o que não tem 28 euros Nossa Se não ia ser 16 euros Aí o mais caro foi Acho que é obrigatório esse Primeira classe Horário de saída Meio dia 53 Meio dia 53 Dá tempo? Salida Tem que correr 28 euros Acerto Aí põe um cartão aqui e paga Pronto Galera Estamos correndo A gente comprou o ticket Para meio dia 57 E fomos olhar no relógio Já é meio dia 45 10 minutos de caminhada Até lá Só nós mesmo Fazendo arte Nos primeiros dias Sempre assim Nas primeiras horas Sempre perdidas Eita caramba A gente nem viu chip Nada de internet Estamos saindo Sem internet Mas acho que a gente Dá conta de chegar Vamos seguir o fluxo Essa galera Deve estar com o mesmo trem Que nós E sim Agora sim Solos italianos Não vejam Eles não veem passaporte É Talvez esteja balançando Desculpa Estamos correndo Não veem passaporte Nem nada Acho que é porque A gente está dentro Da zona changing Quem souber É melhor Primeira vez que a gente Faz isso De sair de um país Para o outro Dentro da zona changing Primeira vez Num país que usa O euro Também Já chegamos a tempo Falta alguns minutinhos Para o trem sair Parece que tem que validar Nessa máquina Copia eles Porque eu acho que É o horário Galera A gente vai em pé mesmo Não tem espaço Para sentar Estouando Essa é a primeira classe Eita Está lotado Descemos na estação O que termina este trem O caminho que a gente Ia fazer Este trem Leonardo Chamado Leonardo Express Agora a gente Vai tentar ver Se tem metrô Aqui Tentar não Tem metrô Vamos achar Nós estamos sem internet Então Se a gente conseguir Um chip agora também Ajuda Saímos na cara do Gol Aqui Duas empresas Aqui tem a Tim E aqui tem a Vodafone Um amigo nosso Falou que está usando A Vodafone E que está sendo bom Vamos ver O que a gente Consegue aqui 9 euros por mês Mas aqui deve ter plano Alguma coisa assim Bom A mulher falou Que está 40 euros Por mês ali Nosso amigo Falou que estava pagando 14 Então a gente achou estranho Vamos dar uma pesquisada Melhor Outra opção Seria essa Windtree aqui Que parece que também tem Barato Vamos ver O que a gente Consegue achar aqui Beleza Deu certo Ficou 28 euros No final Estranho que ela tinha falado Que ia ficar 25 Não sei se é a taxa E ela não falou A gente tinha escutado Falar que aqui na Itália Era comum Sempre ter uma taxinha Alguma coisa No final Então já a primeira compra Aconteceu isso Era 25 É 25 25 Sim Passou 28 Sei lá Aí veio esse cabo Ela falou que fazia parte Acho que cobrou o cabo E sei lá Aí beleza Mas o outro Era 40 euros É foi bem mais barato Que o outro Então Nossa Olha o cheiro de pizza Quer dizer Olha o cheiro de pizza Olha aí meus amigos Na cara mesmo De boa Assim É sacanagem demais Nossa A grande É 10 euros 12 Mas é uma Para uma pessoa Só Grande Seria o que? Isso aqui? Eu não sei Tem vários Tem vários aí Bem bonitos Vocês vão muito Fica bonito É salmão ali em cima Salmão com alface É isso Eu gostei Daquelas aí De presunto Ali É uma tentação A gente está sem dormir Sem comer comida Estamos com fome Com sono e cansado Tentação Agora temos que descer Para comprar o ticket Do metrô Temos que pegar Dois metrô ainda Estamos um pouco Afastados Vocês sabem Para baratear O hospedagem Galera É o primeiro país Assim que a gente vai Tirando os da América do Sul Que dá para entender O que lê Sabe? É E o que fala Às vezes Algumas palavras O que fala Às vezes Então Estamos achando interessante É muito bom A gente já conseguir Compreender alguma coisa E não ficar 100% perdido Vamos procurar Onde compra o metrô O metrô aqui Moura Esquerda Mas é o embarque Tem que ver a bilheteria O chita Como que fala o chita O chita é saída Bem grande Aqui ó A polícia A polícia Acho que não gosta que filme É Estava escrito Estava em estação fechada Então Está meio sem movimento Para cá Quer perguntar O de compra Moura O ticket Gente Estamos perdidos Será que aqui Não é só para pegar o trem Polícia simpática A polícia simpática Ajudou o Moura Integrados Integrados Tem por horário Sem minutos Acho que é melhor A gente ir lá no caixa E comprar direto Só o que a gente quer Para hoje Vimos que tem um caixa Para cá Uma bilheteria Moura vai comprar Ali os dois tickets Já confirmo o preço Com vocês Aqui as atendentes Estão falando inglês E a gente pagou tudo Por enquanto No cartão No cartão Isso Mas que ele visa O trem O metrô E o SIM card Pagamos tudo no cartão Bom giorno Grazie Estou me sentindo na família Terra nostra Sim Ah é muito bonito Italiano Queria aprender mais Acho que é uma das mais bonitas É muito bonita Ter mais tempo Para aprender Estudar mais línguas Mas O YouTube consome muito E a gente fica Trinta dias A hora que tu começa A aprender duas Três palavras Já sai Já muda o país Aí você tem que aprender Novas línguas E palavras Do novo país Entendeu Bugha a cabeça A gente Bora gente No metrô A gente fica Meio apavorado Porque relatos De bate carteira Tem que tomar cuidado Com bolsa Então a gente Está assim Tudo aqui na frente Celular com a mão Na frente Ou com bolsa Com zíper Estamos cuidando Na dúvida Na dúvida Gente Precaução é tudo Queremos pegar o A A seta está para cá Na dúvida Pergunta aqui Não Porque tem A e B Aqui junto Vamos passar aqui mesmo Tá Grazie A estação aqui de Roma Primeiro contato com a estação Normal Não tem muita decoração Tá se sentindo em casa Italianinho Mais ou menos Não gente Casa Brasil Não tem Casa Brasil Não adianta Agora está certo Chegou A mulher Que é Comanda ali O metrô Não Achei pichado É Ele é pichado Dá um ar de Antigo Três paradas Agora vamos trocar Pegar o outro Metrô Perdidos No metrô De Roma Estranho Cadê a conexão Só tem saída É Então Chegamos a saída Mas não achamos A baldeação Pra pegar o outro Metrô Será que tem que sair Pra fazer A outra conexão Vamos pedir informação Aqui É isso mesmo Tem que sair Pra depois ir lá Pra esquerda E fazer a baldeação Pegar o outro Acho que a saída É livre Agora é pra lá Perguntei Moça Onde é que é o pântano Ela é pantano Pantano Pântano Parla italiano Opa Desculpe Não parla italiano Meu Deus Desculpa A gente não sabe Falar italiano Então Vai sair umas gafas E umas pérola Normal Quando a gente achar Que entendeu E não entendeu Porque deve ter palavra Que parece Mas não é Verdade Falso cognato E aí Olha Já tem Esculturas aqui Obras de arte Ei gente Estamos em Roma Quem diria Nossa Uma das cidades Mais antigas do mundo Civilização mais antiga Como que é pisar Na civilização mais antiga Do mundo É muito doido Não tá né É uma das né Uma das Estou em uma das Aqui mãe Pantano Como que fala Pantano 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 Perdido Normal É perdendo Que se encontra Será que não tem que descer Não A seta aí É reto Pantano Um minuto Ou treze Um dá mais tempo Vamos na próxima Dos treze Pronto gente Deu tempo De pegar o de um minuto E tá vazio esse Esse trem é mais novo Metrô Sando vergonha alheia No trem Olha a arte Não espirrei não É shampoo Vazou Todo shampoo Dentro ali ó Porque despachou Mala né Joga pra cá Pra lá Estourou Não Vazou Reden Shoulders Ainda que é cara Ainda faltam Sete paradas Nós estamos Bem longe Do centrão Estamos mais de uma hora Do centro Porque é cara Hospedagem em Roma É mais barato pagar Um euro e cinquenta Pra vir pra cá Quando quiser passear E tal Do que Pagar hospedagem aqui Isso Sem euros a mais Ainda mais Nessa época De janeiro De dezembro Talvez no verão Seja até mais Olha que paisagem bonita Só que a gente Tá na fazenda Nós estamos na parte Rural Rural Olha aí Falta mais uma parada Pra gente descer Vamos ver Vamos ver Eita Que barra é esse Sinistro É aqui Torre Ângela Temos que descer Na Torre Ângela Tem que andar uns setecentos metros Ainda depois que descer Grátis Olha que nós vamos sair Só se não fala É isso aí Qualquer uma Acho que é sair de lá amor Tá tendo um caminho aí Porque senão a gente vai descer aqui No meio da onde Uma vista de cima Do bairro É aqui mesmo Tem pra lá Só que você falou Que ia ser fora de mão Olha as laranjeiras Que legal É um bairro bem Residencial Longe do centro Nossa Bastante lixo Ali caído Você acha que tá quanto? Uns 10 graus? Pelo menos tá positivo Gente Sai e mudou Das temperaturas extremas Negativas Neve Deu pra respirar um pouco Vamos descansar Os agasalhos Os casacos Tá bem quente Eu chutarei uns 15 É Por aí Gostoso É pra cá amor? Acho que eu tô atravessada De tudo Porque é do outro lado? Uhum Caramba É Primeira impressão É de uma cidade Antiga Bastante pichação É Esse bairro Tá bem sujo Assim A gente não gosta De falar mal Da pedacidade Mas a realidade É que esse bairro Tá sujo Não é falar mal É Mostrar a realidade Tem lixo pro chão Tô cansado É A gente não conheceu Roma ainda Né Estamos só Ó a horta ali Que da hora Hortinha Será que é pelo bequinho Aqui Ou Pela rua Eu tô pensando Que onda Vamos correr Aqui Nossa A gente A gente Tô mascada A avaliação Gente Falava que era bom Residencial Assim Mas bem localizado Que tinha as coisas É Tô com esperança De a hora que chegar No hotel Tem um bairro Comercialzinho Pelo menos É Nossa Que fim de Judas É o fim de mundo Onde o Judas Perder o bota Eu juntei tudo E falei Fim de Judas Achou coisa Ai Mas só de não estar Com aquela nevasca Já me sinto Mais leve Enquanto isso Vocês vão conhecendo Um bairro Nada turístico Aqui de Roma A vida real Em Roma Já começamos Pelo lado Fora da rota turística Do jeito que vocês gostam Pra ver a vida Vida real Aqui Olha o bairro Pra vocês verem Aqui tem umas casonas Olha Mas assim Nada de comércio Gente Como é que Nós vamos comprar As coisas em mercado Entendeu? Mercadinho Olha os carros Pra quem gosta de ver carro Olha os Fiat Começaram os Fiat Esse é um Renault Esse aqui Aquele 500 Citroën Fiat Vai rápido Tá melhorando Aqui ainda tem o Tipo Vem pra cá Nossa Tipo Tipo não é Das antigo? É um carro Um carro Da Fiat Mas foi descontinuado Mas aqui ainda tem um Que chama Tipo Meriva Bom Agora estamos na União Europeia Então olha a placa lá Tem o símbolo da União Europeia E tem a letra I De Itália De Itália Aqui já ficou um bairro mais bonitinho Mas assim Total residencial Não tem nenhuma mercearia Eita Acho que é bomba de Réveillon Olha a placa da rua Desculpa aí gente Se tremer um pouco Balançar Estou gravando na mão Tante de coisa Estou gravando na mão Não deu conta De pegar o Tripeca Ali na mala Ih amor Outra Não é bomba não né É jogo de futebol Sei lá Uma pequena ladeira Aqui tem muito cachorro de rua Será? Ainda não vi nenhum Não vi Só vi cocô mesmo Outro pé Ah aquele mauciliano Que bonito Olha Carregado Nossa Ai Só estou pensando Naquela pizza Que fome Se eu pesquinha E vinha fim do mundo Eu tinha comprado a pizza É Estamos lascados Tudo casono Viu Dois Três andares Agora são Duas e cinquenta Uma parada Para Eu comer Alguma coisinha Que eu estava desmaiando Ai Jesus E temperatura Qualquer Quatorze graus Boa Positivo Calor Calor Subimos a ladeira Lá Está o hotel Gente Agora a missão É atravessar Temos que dar toda a volta Porque está lá do outro lado Grande ele é Vale a ser uma botinha Agora vamos descobrir Porque eu até agora Não vi nenhuma mercearia Nenhum mercado Nada Ainda mais que hoje é dia primeiro Tomara que eu tenha alguma coisinha para comer Sim Tem que dar volta no quarto Ou um delivery Ou um delivery Se estiver funcionando alguma coisa Em último caso O que vocês acham? Está com cara de cidade do Brasil Ou não? Eu achei agora Essa parte Essa é a mistura do Brasil Com a Itália Sentindo-se meio em casa Mas não totalmente Opa Ali é um restaurante Estou vendo menu de comida Fotos Eu acho que é uma comida Graças Mas tem bexiga lá dentro Então Então Amor foi lá perguntar O que está rolando Olha aqui Um 360 do bairro Pequenos prédios Roupa secando para fora Tempo hoje está bem fresco Gente Gostoso Está calorzinho Lá está o hotel Aqui tem uma pracinha Mas a pracinha é toda cercada Não deu para atravessar por ela Pelo menos Não descobrimos ainda um caminho E olha o que tem ali Uma pizzaria Mas acho que deve abrir Talvez amanhã Será? Pelo menos Não vou morrer de fome aqui Tem alguma opção E aquele lá Que está aberto Se tem comida Vamos descobrir Vai ter rango? Vai Ele vai ficar aberto Até as nove É comida africana Nossa Não é italiana É africana Oito euro Mais ou menos Um prato Tá Não é barato Mas acho que deve ser o padrão Da Itália Não sei Perguntou se centavo Vai pagar o assento Ou ter que comer em pé Nesse preço Mas ele é de um país da África É Eu não entendi o nome exato Mas É comida do país dele Legal Depois a gente volta Bora então Guardar as malas Fazer o check-in E mostrar pra vocês aqui O hotel E quanto ficou também Aqui fica um portão aberto Não sei se ele fecha a noite Mas Deve ser por aqui a entrada O hotelzão parece ser bom Mas é no meio De nada É A impressão que ele é antigo E foi pintado assim É Vou mostrar pra vocês Esse hotel aí Tô curiosa Por conta de ser a época que é Também a gente ficou muito limitado Pra achar lugares Né Talvez ache alguma coisa No melhor localização Com preço melhor Mas Fim de ano É Janeiro É complicado É Os ingressos Que nós reservamos Pra conhecer as atrações ali Também compramos antecipado Pra vocês terem ideia E Tivemos que pegar mais dias aqui Porque só tinha pros últimos dias Estendemos a estadia No outro lado Acho que é do outro lado Gente Não tem entrada aqui É tudo fechado Demos a volta aqui pelo bairro Tá fechado Que já feriado Mas tem mercearia ali Depois a gente vai ver o que que tem Ai Ali é o que? Ovo? Ah não É de pão Né Não entendi Estamos caçando aqui a entrada Parece um condomínio Mas é um hotel Achamos Glória Obrigada Nunca estive tão cansada Parece ser bom pra quem tem carro É Uma pena Não termos E pra alugar também Estamos sem a PID É que precisa da PID, amor? Então Tem gente que fala que se não Teoricamente Tem lugar Porque tá na convenção de Viana É Mas a maioria não aluga se não tiver Eu li isso na internet Até achamos onde traduz a CNH, né? É, na internet tem bastante empresa que faz tradução Mas O certo mesmo Pra ficar sossegado Não correr risco É ter a PID Tem locadora que nem aluga Usando a CNH só É O que eles mais pedem é a PID Mas pra Roma não tá nos planos também Porque é cidade grande assim É melhor se mover em transporte público e a pé Mais seguro também Nossa, chiquetoso Ó, tem até mesa de bilhar aqui Uma sala de convivência Uma sala em comum Máquinas pra vim de algum produto Fizemos check-in E a surpresa Do imposto turístico Ficou mais 60 euros por pessoa Aí pagamos 120 euros do casal Do imposto turístico, né? O total da estadia Que são oito diárias Nós estamos no sexto andar Aqui é o hall do prédio A TM aqui dentro Mas usa pouco dinheiro A maioria tudo no cartão Pagamos no cartão ali As taxas turísticas O imposto E ela falou que o imposto varia Pode ser mais, pode ser menos Ficou O imposto ficou O imposto ficou puxado Ficou o preço da diária Caramba 120 euros É o preço de diário que a gente pagava na China Qualquer outro país É por todos os dias Todos os dias Caraca, gente Eu esperava pelo imposto Eu esperava pelo imposto Mas não fosse tanto É o número 604 604 604 Piscina tem aqui Mas tá fechada Eles iam ter dado desconto E uma coisa que a gente tem pra usar aqui Se quiser É o ginásio Academia Pedimos informação Ela falou que tem um centro comercial aqui perto Nós vamos caminhando até lá Pra ver se tem alguma coisa pra comer Porque Aqui é tudo mais caro O menu lá deles Que tem a janta a partir das sete Senhor, tomara Deus que seja uma cama dura Que meu ciático tá gritando Com as camas mole lá da Noruega É bom Parece bom Tô tensa E a cama, amor? Tem uma cafeteria aqui, amor Deixaram duas cápsulas Será que é incluso? Duas grátis O resto você compra Ah, bem ajeitadinho Vamos ver a cama Não é dura como eu precisava que fosse Mas É o que tem, né? Tem um banheiro bom ali Aqui tem um armário Armário, né? É grandão Espaço bom Tem até um hotel, né? Hotelzão mesmo A gente faz um pequeno hotel nesse nível Mas é o que deu Foi o mais barato dos caros, né? Mostra o banheiro Olha, banheiro é bom Tem bidê Quanto tempo eu não vejo bidê Lá na nossa casa Tem na casa da minha mãe Tem bidê Bidê Da minha sogra também tem bidê Bidê Olha aí Tá bom Chuveiro Tá ótimo Ah, tem frigobar, ó Tem frigobar Coisinha pra secar cabelo Frigobar Tá bom Isso aqui dá pra esquentar água também Eu acho Se não quiser usar cápsula Talvez depois usar só água, não dá? Tentar mexer Porque aí a gente compra Por a parte O café A gente tem chá Tirando o imposto Então Ficou 167 euros Quatro diários Aí depois eu renovei Mais quatro E ficou Mais 170 euros Quatro diários Fazia conta com o imposto Nossa Pra saber o valor que a gente pagou total Aí vai ter uma oportuna Tinha quieto É Mas é a realidade Pagou 120 de imposto A mais Nossa vista é essa Normal Bom, resolvemos sair Deixamos as malas guardadas Pra gente comer alguma coisa E olha aí Vamos aproveitar Conhecer o bar com a gente Só que aqui tá Gomista Gomista é o que? É borracharia, né? Gomista Pô, eu achei aquela bandeira da Itália Fosse pizzaria Não é Mas não é Eu acho que deve tá fechado O moço falou que era Mais ou menos ali dentro Que seria um centro comercial Sabe? Mas não me parece que tá aberto Não Vamos entrar pra ver Mas acho que Trabalha aqui Falou que tá aberto É Caímos numas casas aqui Na verdade Acho que não é o centro comercial Acho que Eu errei o caminho Parece ser mais residencial aqui As casinhas, tá vendo? Talvez seja pra lá Vamos ver o mapa Vou olhar o mapa aqui Galera A gente já volta Achamos aqui O centro comercial Que ela falou Centro comercial Mas tá fechado também Poxa Eita amor Vamos comer hoje Hoje é jejum Ó Mas ali pode ser Gelateria tá fechada Alguma coisa perto Eles tão vindo dali É Vamos descer pra ver Se a gente acha Encontramos a pizzaria Que ela recomendou Mas tá fechada Bom Andamos Andamos Tudo fechado Acabamos encontrando Essa igreja Uma igreja Estilo contemporâneo Né Diferente do que a gente Pensa das igrejas De Roma Mas dizem que Nas periferias Nos subúrbios De Roma Você encontra A igreja Com esse tipo De arquitetura Bonita né Parece ruim Mas não é Tão ruim Olha Nosso hotel Tá ali Eu digo A localização Tá Mas aqui Tem um monte de coisa Tem um mercado Tem um mercado Grande ali Que tá fechado Onde vocês viram A igreja É porque o dia mesmo Né Esse dia é normal Tudo fechado Em qualquer lugar Do mundo Eu acho Em resumo O almoço Vai ser O café Que deram Que deram Esse aqui Hoje Aí acabou E rosquinha Que nós trouxemos Pipoca Ainda bem Trouxemos Pra estar adivinhando Porque eu peguei Um cardápio aqui O mais barato É uma antepasta De onze ouro O que que é antepasta Nem sei Já tá fechado Não é isso É só a partir das sete É A gente janta lá E agora Engana a fome Com alguma coisa Rosquinha E pipoca Tomar um banhão Gente Já voltamos Estamos filosofando Aqui Algo muito importante Pra civilização Sobre o bidê Quem aí Conhece o bidê Não sei se é comum No Brasil inteiro Né Ou não Toda casa tem bidê Acho que não No Brasil Mas como uma duchinha Que eu acho que Até é mais Mais fácil É melhor de usar E eu fiquei pensando Olha isso aqui Como é que usa Galera O negócio tá pra baixo A torneira Vai sair pra baixo O bidê lá Da nossa casa Ele sai água Aqui do meio Então acertava Certinho Onde tinha que acertar Entendeu E aqui do lado Tem sabão Será que Como é que funciona Será que ele empacou a mão Quem imagina Como pode ser Na frente A gente tem uma toalhinha Ah essa é toalha de bunda É toalha de bunda Você enxugou o rosto Eu enxuguei a mão Tá nova eu acho Né Porque tem outra Aqui embaixo da pia Embaixo da pia Na frente do bidê O que que vocês acham Eu acho que é isso Eu acho que tem que mirar Será que não é De mexer ali ó O biquinho Será que ele vai pra cima O biquinho deve Deve ir pra cima Mirar né Retrase Você tem que pôr a mão No biquinho aqui Entendeu ó Mas o biquinho Não vai ter um papel Não vai muito também Quem quiser Não sei É tá a mão mesmo É Essas horas Da saudade das privadas Do Japão Serviço completo Pelo menos tem aguinha E tem os lugares Que é só no papel né Bom vamos Jantar então Vamos descer lá E ver como é que é Esse restaurante aqui Você pegou o cartão? Uhum Chegou a nossa jantinha Vamos comer então Esse macarrão bolognese E também Brócolis O prato custou 11 euros E esse aqui custou 5 euros Cada prato 11 euros E pediam pra pegar Água da torneira Água fria E aí Primeiro macarrão Italiano Bolognese Gostoso Tá bom né E o brócolis é diferente O brócolis é gostoso Também Pimentadinho Tá bom Pimenta com a labrisa É bom Mas não é assim Uau Que diferente do Brasil Não é não Tá cheio de brasileiro Aqui nós estamos com vergonha De gravar Alto Meus amigos Esse foi nosso primeiro dia Aqui na Itália Vai ter muitas aventuras Pra gente descobrir nesse país Muita coisa interessante Com certeza Esperamos que vocês tenham gostado De acompanhar com a gente E olha Vamos pedir um presente Pra vocês aí Indica um amigo Pra assistir O Rota Livre Isso ajuda muito a gente Se cada um de vocês Indicarem nosso vídeo Nosso canal Pra um amigo A gente consegue Crescer muito Trabalhar bastante E trazer muito conteúdo Pra vocês Então Muito obrigado E vocês Não gastam nada Pra fazer isso Mas ajuda muito a gente Gratidão Até o próximo vídeo Beijo Tchau Tchau gente